Música Ateoria 360 em 1.800 gravas representando a Academia Itamar Top Family, Bárbara de Oliveira Música Música E a sua adversária do Border Vermelho, representando a Academia Elite CD, Emi Santos Música Lembrando que a viola luta do T-Moi está mais amado, previsão, 3 rounds de 2 minutos O Arne foi responsável por esse combate, será o professor Funga Música Música É revanche do que, Larissa? É revanche do que, Larissa? É revanche do que, Larissa? Responde com diretaço a Bárbara. Olha a Eli respondendo também aí. Minha nossa, que cutuvelada sensacional. Já responde a Eli com tudo, num diretaço. Trocação, Frank, entre as duas agora. É um chute da Bárbara que acabou pegando na região da linha de cintura ali da Eli. Aí ele levanta a guarda. Tenta responder. Aí, acabou enroscando ali a perna nas cordas ali a Bárbara. Bárbara e Eli. E o pau tá quebrando no STR Fighter. Tenta o chute baixo agora. Aí Eli. Acabou ficando no corpo da Bárbara. A Bárbara vem se aproximando. Golpe na região da linha. Minha nossa! Entrou agora uma joelhada da Bárbara. Esquerda. Direita. Minha nossa! A Bárbara vem com tudo pra cima da Eli. Ali consegue um clinch. Tenta o chute agora. Eli responde. Acaba ficando ali. Aí! É fim de primeiro round. Que round alucinante, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho tem o segundo round entre Bárbara e Eli Santos. Segundos fora. Vamos para o segundo round entre Bárbara e Eli. E você que está acompanhando conosco. Tudo pode acontecer. Mais dois rounds. Olha aí. Olha o que eu tô falando. A Eli já veio com tudo pra esse segundo round. Aí tá mais uma direita agora. Uma joelhada aplicada pela Eli. Consegue o clinch ali a Bárbara. As duas no centro do ringue. Tenta um direto agora Eli. Responde a Bárbara. Vem com chute frontal. Tenta agora um cruzado de esquerda e de direita Eli. Acaba ficando na guarda ali mais uma vez da Bárbara. Bárbara responde. Cruzado esquerda direita. Entrou mais uma direita. Agora passa no vazio. Tenta aproximação. A trocação acaba ficando franca no centro do ringue. Tenta mais uma joelhada agora a Bárbara. Outra joelhada. As duas atletas no clinch. A Bárbara tenta colocar a Eli pra baixo. Olha só o contra-golpe agora da Eli. Direita poderosa, hein. Tem que tomar cuidado com essa direita da Eli. Consegue uma joelhada agora a Bárbara. Leva a Eli pras cordas. E as duas vão pra lona. A Bárbara coloca as duas em pé de novo. Vambora. A Eli tenta um chute frontal agora. Boa combinação. Linha de cintura e cruzada agora da Bárbara. Tentou a cotovelada. Passa no vazio. Cruzadaço agora também da Eli que passa no vazio. Chute agora da Bárbara que pegou, hein. Tenta o pisão frontal agora. Consegue uma direita. Entrou limpo no rosto da Bárbara. A Bárbara reage com o cruzado de esquerda. Vai golpeando ali o corpo a Bárbara. Vem encurralando a Eli. Precisa sair dali. Tem que sair das cordas. Tenta mais um frontal agora. Um pisão da Eli. Fica no corpo da Bárbara. A trocação é franca entre as duas. Que luta, senhoras e senhores. E aí, entrou o Guga. E antes de soar o gongo, ele abre contagem. Um pouquinho antes de soar o gongo, ele abriu contagem. E já está sentada ali, já. A Bárbara já estava sentada. Respirando enquanto o Guga tinha aberto contagem contra a Eli. Abre uma boa vantagem agora a Bárbara. Voltando, senhoras e senhores. Vamos lá. Bárbara e Eli. Terceiro e último round. Mais dois rounds de trocação pura entre as duas. Luta muito boa, hein? Aí, ó. Interrompeu ali o Guga. Fez... Deu uma ajeitadinha na luva ali da Bárbara. E vamos com tudo. Tenta direto agora a Bárbara. Acabou ficando na guarda ali da Eli. Vem se aproximando. Chuta a região da linha de cintura. Despertou a fúria na Eli, que agora vem com tudo para cima da Bárbara. As duas de novo no centro do ringue. Chute baixo ali. Dá a Bárbara para cima da Eli, que respondeu com um cruzado de direita. Tenta aproximação a Eli agora. Acaba recebendo um golpe de encontro. Trocação pura entre as duas. Opa! Chega ali o Guga, faz a intervenção, separa as atletas. Corrige ali a posição da cotoveleira da Bárbara. E vamos embora. Tenta o pisão frontal agora a Eli. Tenta um jab a Bárbara. Responde a Eli. De novo as duas para o... Opa! Entrou uma cotovelada bonita da Bárbara agora. Ai, o overhand aí da Eli entrando também. Vem com tudo. Aplicando vários golpes. Sequência da Eli. Consegue colocar ali as costas da Bárbara na grade. Encurrar ela no corner. O Guga trouxe a luta agora para o centro do ringue de novo. Vem estudando. Tenta aproximação ali com o jab. E a trocação. Rola a franca entre as duas no centro do ringue. Chute baixo da Bárbara. Aí faz a aproximação a Eli. Clinch. Sai do clinch agora com uma ajoelhada a Bárbara. Tenta o overhand agora a Eli! Eita aí! Fim de round! Fim de luta! Daqui a pouquinho teremos... E conheceremos a vencedora deste combate. L Encosta. E a Coatas da Coatas do Má� does. Para a mana de Oliveira! L Encosta. L Encosta. E a Coatas da Coatas do Má� cher and rose in the fourth round. Música